Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos à nossa dica de sexta. Gente, esse ursinho aqui eu pintei na segunda-feira, quem perdeu a aula eu vou deixar linkado aí no final, tá bom? A aula do ursinho, eu explico as cores que eu usei, né? Tudo bonitinho. Então, ficou aqui pra sexta-feira, os balões. É, a questão, né, que eu comentei na aula, que às vezes me perguntam, é Nina, um desenho neutro que sirva pra menina e pra menina, pronto. Esse aqui é um desenho que serve tanto pra menino como pra menina. Então, já que a proposta é essa, eu vou usar umas cores neutras, tá? Que sirva tanto pra menino como pra menina. Eu vou usar o lilás, bebê. Mas lilás serve pra menino? Eu acho que serve, sim. Tem mães mesmo que não implicam, não, com lilás, não. Já implicaram com rosa, né? De me pedirem, olha, usa qualquer cor, só não usa cor de rosa, quando é pra menina, né, que eu me refiro. Então, peraí, ó, a doença, a doença, tirando... Essas coisinhas que fica natinho, nata, baratinho. Então, vamos embora. Quando vocês forem riscar, risca clarinho, pra não marcar. Então, vamos embora. Primeiro, vamos preencher esse daqui. Lembrando que eu tô usando a cor lilás, bebê. Vou pausar aqui e vou preencher. Aqui, gente, ó, preenchi com lilás e bebê. Tanto a bexiga, né, a bola, como aqui, ó. Na parte, que é aquela partezinha, né, que fica quando a gente amarra. Aí, agora, vem com um branco. Vou ter que ficar falando aqui qualquer coisa, porque ligaram o som aí. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos passar o branco no centro. Aí, depois eu vou vir com... Pode passar bastante branco mesmo, tá? Porque quando secar, vai dar uma suavizada nesse branco. Não vai ficar tão branco assim, meu filho. Vai cantar pra lá, meu filho. Vou usar o lilás. Ó, pouquinho do lilás. Eu quero que fique as cores bem suaves nesse... Ó, o lilás você pode, ó, reforçar aqui. E aqui embaixo. Essas fitinhas eu ainda tô vendo como é que eu vou pintar, mas eu acho que eu vou pintar tudo de branco, né? Que é pra ficar um desenho neutro. Que essa aí é a proposta, né? Que nem eu falei pra vocês. Vendo? Aqui você também pode vir, ó, com um pouquinho do lilás. Esperar secar agora. Agora tem que esperar secar, porque... A gente vai fazer transparência, né? Então, essa daqui tem que secar, porque essa daqui vai vir por cima. Não sei nem qual é a cor que eu vou usar. Acho que eu vou usar a papaya. Pronto, gente, ó, secou. Agora eu vou fazer o quê? É... Aqui a gente vai continuar... Essa bola aqui, tá? Mas primeiro eu vou passar o encolo clareador. Passa aqui na bola todinha. Esse desenho aqui eu não deixo ele muito pequeno, não. Na primeira eu não passei, porque... Não altera muito, não, sabe? O que altera mais é nas outras. Mas se você também quiser colocar... O encolo clareador, né? Nas outras aí, não tem... Nessa aqui, né? Na primeira que a gente pintou. Então, tá. Passei o encolo. Aí agora eu venho com o amarelo bebê. E venho, ó, passando por cima. Tá? Ai, gente, eu tô agoniada, porque o som tá ali... O som tá ligado ali na outra rua, mas tá pegando aqui. Então, vamos embora. Eu vou pousar aqui e vou preencher, tá? Agora vem com o branco. Deixa eu pegar bastante branco. Parece que eu tô com pena, né? Taca branco aí, né? E aqui, ó, é aquela pontinha, né? Do balão, quando a gente amarra. Pronto. Agora vem com o amarelo ouro. Já vem tudo assim, na sequência. Por isso que tem que esperar secar, entendeu? Porque você vai ter que passar o outro balão por cima do outro, né? Aí, se o lilás estiver úmido ainda, quando você for passar o amarelo, pronto. Vai manchar tudo. E ele seco, ó. Não tem problema. Você pinta normalmente. Tá? Então, agora tem que esperar secar. E eu vou aproveitar enquanto tá secando. Eu vou pintar essas fitinhas. Você tanto pode pintar ela colorida. Não pinta da mesma cor do balão, não, tá? Você pode alternar. Porque senão não vai destacar em nada. Né? Mas eu vou passar, é branco mesmo, tá? Ó, aproveitei, ó. Pintei todas as fitinhas de branco. Agora eu vou vim com... Deixa eu ver, eu vou com cinza lunar mesmo. Pra fazer... A sombra. Aí, você vai olhando ali no risco. Aí, a fitinha que tiver embaixo, você tem que sombrear. Tá? Aí, tem umas que tem uma dobrinha. Aí, você vai, ó, e faz o sombreamento. Precisa ser muito forte, não. Deixa eu botar aqui, dá um... Pera aí. Porque vocês sabem, né? Depois a gente resolve tudo no contorno. Aí, boto o risco aí. Tô pensando qual é a cor que eu vou contornar esse desenho. Não sei se eu boto... O sépia mesmo, ou se eu vou usar tom sobretom, né? Tom-sortom que a gente chama. Como ele tá uma corzinha, assim, bem delicada... Aí, eu não quero botar uma cor forte, não. Aqui é a parte desse daqui, tá? Tô esperando o amarelo secar. Pra gente pintar esse daqui. E já fazer a finalização. Pronto. Botei só em alguns detalhes aqui. E pronto. Pronto. Agora, eu vou passar o encolô novamente. Vou pausar aí e vou preencher aqui, tá? Rostinho de boneca. Esse aqui, eu tô colocando por cima dessa. Mas, também, se você quisesse, tipo assim, colocar essa por baixo, tá? Aí, no caso, você teria que fazer primeiro o quê? Pintar a lilás e pintar essa daqui. Mas, como vai ficar por cima, então... Vou deixar um espaçozinho aqui. Porque era da fitinha que tava amarrada. Depois, eu pinto. Passa o branco. Pronto. Aí, agora, eu venho com o branco. E vamos passar branco aqui no meio. E a cor papaya, tá, gente? Que combina super com esse rostinho de boneca. E fora que é lindo, né? Vai ser uma cor bonita. Se você tiver a oportunidade, você compra essa... Essa cor papaya. Deixa eu passar aqui o branco. Tá amarrando, né? Pra tirar a fitinha. Pronto. Pronto. Agora, eu vou esperar secar. Enquanto tá secando, eu não vou nem esperar secar. Eu vou contornar logo. Eu acho que eu vou contornar com... Com sépia mesmo. Mas aí, eu vou fazer um contorno mais fininho que eu conseguir. Pronto. Eu contornei com... É bom você esperar secar, tá? Porque aí você contorna... É... Com mais de liberdade, né? Eu fiquei com o maior cuidado aqui, que era pra não passar, botar a mão em cima. Aí, não ficou muito legal aqui, não. O contorno, não. É por isso que é bom a gente contornar quando tá seco, sabe? Porque aí você pode botar a mão em cima do desenho sem... Sem problema. Ó, passei um pouquinho do... Verde oliva aqui no chão. Aí, vocês sabem, né? Que eu gosto muito desse aqui. Verde e pântano. Ou rústico, tá? Pode... Você também pode passar o rústico, se quiser. Pra ficar mais escurinho aqui o chão. Peraí que eu vou dar... Mais um chão ali nas bolinhas. Pronto. Eu não vou fazer a graminha, não. Quem quiser fazer, vocês façam. Mas eu não vou fazer, não. Aí, espera secar 100% mesmo. Mas eu não vou esperar, porque eu tô gravando. Você sabe o medo, né? Peraí que ficou tinta aqui na minha mão. E aí, vocês vêm aqui no balão. Pega a tinta, tá? Tira o excesso. Vem, bota aqui. Dá uma carregada mesmo na tinta. Por quê? Porque vai secar. E vocês sabem que depois que seca, né? Dá uma suavizada. Eu vou dar uma iluminação aqui também. Esse aqui tá mais... Ó, não pegou tanto branco, tá vendo? Porque ele não tá... É... 100% seco. Tá bom? Mas aí, vocês esperem secar. Pode ver que aqui pegou bem, ó. O branco. Porque já tá bem seco. Aí, se quiser depois dar um retoque aqui. Usar uma cor mais escura. Deixa eu ver essa aqui. Vou botar a mora. Pode ser o violeta ou cobalto também. Tá bom? Tá bom? E, deixa eu ver aqui. O caramelo... Fica bom aqui também. A secagem faz toda a diferença, sabe? Esperar o tempo de secagem. Espera aí que ficou... Sem contorno aqui. Uma partezinha do amarelo. Pronto, gente. Essa foi a dica de sexta. E eu vou deixar aqui, ó. É só você clicar em cima. Que aí você vai pegar o risco. Que vai tá nessa aula aqui. Mas eu vou deixar aí também na descrição do vídeo, tá? Esse risco do ursinho. Quem perdeu a aula pra pegar as cores do ursinho. É só clicar aí nesse banner. Que você já vai ser direcionado à aula. Beijão e bom final de semana pra vocês. Tchau. Tchau.